Senhora Presidente, doutora Thelma, muito boa tarde. Boa tarde, nobres colegas vereadores. Muito boa tarde a todos que nos assistem, em suas casas também, pela rádio, pela televisão. Inicio a minha fala hoje também cumprimentando todos os pais pelo dia de ontem, uma data muito gostosa, uma data de muitas lembranças boas daqueles que já foram, e uma data de comemorar aqueles que aqui estão. E sempre ao lado, sempre junto, nossos fiéis companheiros e amigos, nossos pais. Senhor Presidente, eu, ouvindo a fala do nobre colega, vereador Natalino, também trouxe na memória a questão da rua Pascoal Luciano, que foi uma rua que foi muito falada, uma rua que até houve uma certa publicidade na internet, não só na internet, como na televisão, na rádio, porque é uma rua que ficou realmente muito esquecida, e depois de todo esse pedido, que a população foi em busca de alguma coisa para aquela região, que a população falou, gritou para ser ouvida, foi feita lá uma coxa de retalhos. Ou seja, ficaria também muito mais fácil um recap da rua, porque foi quase feito um recap, de tanto tapa-buraco que teve que ser feito na rua. A situação era tão grave naquela rua, a Pascoal Luciano, que, se somar ali, às vezes, um buraco para o outro, foi feito até uma malha contínua, porque, ou seja, foi quase feito um recap na rua. Então, estou colaborando aqui com a fala do nosso amigo também, Natalino, porque me lembrou muito essa situação. Parabenizar a Fundato, que, neste final de semana, também promoveu uma festa muito bacana, a Olimpíada das Crianças, um projeto muito bacana, um projeto muito bom para a população, mais carente, a população que mais precisa, um projeto esportivo, que é o que traz, que é o que forma a personalidade das crianças e faz com que elas tenham um rumo mais certo nas suas vidas. Então, fica aqui o meu abraço a todos os colaboradores da Fundato, que realizaram um trabalho maravilhoso neste sábado. Agora, uma cobrança. Sr. Presidente, vou dizer o nome de uma empresa aqui, a empresa Freisa 5 Empreendimento Imobiliário. Essa empresa, ela se localiza na rua Pequetita, na Vila Olímpia, em São Paulo. Ou seja, eles não estão muito preocupados com a calçada do terreno deles aqui na nossa Avenida Duque de Caxias. Nem um pouco preocupados. Nós estamos aqui, desde 2015, cobrando a CEPLAN. A CEPLAN encaminhou aqui uma notificação que foi feita em 4 de setembro de 2015. Nós estamos agora há um mês de comemorar o aniversário da primeira notificação, de um ano, correto? E a empresa Freisa 5 Empreendimentos, até agora não se manifestou, mesmo porque eles não precisam passar pela calçada do terreno. O terreno é a Duque de Caxias, cruzamento com a Gustavo Maciel. Acho que todos lembram desse empreendimento. A doutora Thelma acabou de falar aqui também, já todos lembrando da situação do passeio público deste terreno, e até então, nada foi feito. Então, nós faremos novamente uma cobrança, a CEPLAN, para que algo de efetivo seja feito. Talvez o reparo da calçada, na verdade, não é um reparo, é uma construção. Porque a calçada, eu vou pedir para a TV Câmara, por favor, nós fizemos um VT dessa calçada, eu peço que a TV Câmara coloque a situação que nós estamos falando. A equipe da TV Câmara esteve na rua Gustavo Maciel com a avenida Duque de Caxias, importante cruzamento na região central de Bauru. Em uma das esquinas fica um terreno desocupado e o problema está na calçada deste lote. Os buracos e o piso irregular atrapalham a vida dos pedestres que transitam pelo local. Quem tem mobilidade reduzida precisa desviar da calçada e passar pela rua, sem contar a sujeira constante. Segundo informações da CEPLAN, o proprietário do imóvel reside em São Paulo e não tem dado atenção necessária aos cuidados com a infraestrutura das calçadas. No ano passado, ele já teria sido notificado para refazer o passeio público. Porém, como podemos ver nas imagens, nada foi feito até agora. Nada foi feito até agora e se a Prefeitura, através da Secretaria de Planejamento, não for mais rígida nessa fiscalização e nessas notificações, nada será feito novamente. Então, fica aqui o nosso registro para que algo seja feito nesta situação. Me honra com a parte, vereador Lima. Obrigado, vereador. Não basta somente, vereador, A Prefeitura cumprir com a sua obrigação de produzir a notificação e depois a elaboração da devida multa pela inércia dessa pessoa que tem aí uma responsabilidade de cumprir uma postura municipal em nossa cidade. A Prefeitura precisa ir além, porque a multa não vai sanar o problema, a multa não vai trazer as condições de acessibilidade adequadas, que é essa a finalidade, nós termos calçadas com bom trânsito. Então, a Prefeitura precisa avançar mais, ela precisa ser proativa. Se este proprietário, esse cidadão não tenha consciência, além das penalidades impostas a esse cidadão, que a lei preconiza, a Prefeitura precisa ir além, que ela faça a calçada e lance, principalmente nos locais de maior trânsito de transeuntes, e lance depois no IPTU ou qualquer outra modalidade jurídica para que o problema verdadeiramente seja resolvido. Porque, se não, vereador, é multa em cima de multa, em cima de multa, vai acionar judicialmente, e a calçada vai continuar como está. Não somente calçada, mas tantas outras questões que trazem tanto transtorno à nossa comunidade. Exatamente. E nós falamos tanto a respeito da mobilidade urbana, da acessibilidade, nós pudemos observar, ali naquela esquina, que é uma esquina de grande trânsito de pedestres, nós não observamos nenhum tipo de guia rebaixada de acesso. Ou seja, nós já apresentamos aqui, nesta tribuna, um plano para que seja feita uma rota acessível em toda a cidade, levantar importantes regiões para que se dê o início dessa rota acessível. E está aí, então, mais um momento da prefeitura pensar nessa situação que está acontecendo com essa esquina tão requisitada da nossa cidade, que é da Avenida Duque de Caxias, juntamente com a Gustavo Maciel. Muito obrigado, senhor presidente, e ótima semana a todos.